E aí pessoal, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Hoje estamos aqui, o que a gente vai fazer? Logo, logo eu vou falar pra vocês Mas antes de eu dizer pra vocês o que a gente vai fazer Deixa aquele like, beleza? Comentem aí o que vocês acham do vídeo Olha onde a gente tá aqui, ó O que será isso, gente? Fala oi, filho! Tá comendo a pipoquinha dele Gente, na verdade, são pra trocar latinhas Latas, garrafas, sabe? Então a gente pega as latinhas e acaba trocando Aí no Brasil é assim? Acho que não, né? No Brasil a gente junta as latinhas e vai vender com o tio, né? Aqui não, aqui tem a máquina própria pra isso Como que ela funciona? Vamos lá Gente, então aqui é assim, ó Aqui se troca garrafinhas de plástico Pets, né? Isso aqui são latas, né? As latinhas Garrafa de vidro Garrafa de vidro Latinhas E garrafa de plástico, beleza? Mas hoje a gente vai trocar as latinhas Então vamos lá O que você faz? Coloca aqui na máquina, ó Tá vendo aqui, ó? Insira no container, ó Tá vendo ali, ó? Que não tem nada escrito, tá? O valor ali em dólar, né? Então você coloca Ó, ela reconhece a latinha Tá vendo ali, ó? Cinco centos Mais uma Dez centos Cada latinha dessa vale cinco centos, pessoal Cada latinha dessa vale cinco centos, tá bom? E aí você vai colocar as latinhas Você vai inserindo as latinhas, ó Essa aqui é um pouco diferente, ó Vamos ver se ela vai aceitar Ó, essa aqui é diferente Ela aceitou também É interessante porque A latinha não pode estar amassada Beleza? Se ela estiver amassada, não aceita A máquina não aceita Vamos lá Eu coloco a latinha, ó Imagina, você junta a lata o ano todo Imagina só Você junta a lata o ano todo Imagina quantos centos que não vai dar, né? Cada latinha dessa cinco centos Ó, vamos de novo Tá cheio Tá cheio Aqui ele fala que o container tá cheio Daí, por exemplo, ó Acabei de colocar minhas lápis aqui O que eu faço? Você aperta aqui, ó E vai imprimir o teu recibo, ó Ó o recebinho, ó Vinte e cinco centos Tá vendo? Vamos pra outra máquina aqui A máquina já encheu Por isso que ela não deixou mais eu colocar mais latinha Vamos de novo Ó, essa aceitou, tá vendo? Essa aqui tá um pouquinho amassada Vamos ver se ela vai aceitar Ó, ela não aceitou, tá vendo? Ela devolveu a lata Pra você aqui já não serve mais, né? Essa daqui ela também não aceita, tá vendo? Se ela tiver um pouquinho amassada Ela já não aceita, ó Ó Não aceitou, por quê? Olha lá, tá amassada Ó, tem amassada Tem amassada Ela não amassada É assim, ó Mais uma Faz assim, ó E assim vai A cada latinha, cinco centos Olha lá, ó Então é isso, pessoal Às vezes você fala assim Ah, mas por que você tá juntando latinha? Eu não tô juntando A gente vai colocando as latinhas Vai usando Por que você não pode aproveitar, né? Se você tem ali As latinhas pra Pra tá devolvendo É uma coisa que você pode reciclar, né? Então a reciclagem é muito importante E como que aqui é muito prático Só você trazer e colocar nas máquinas Aí é tranquilo Você vem, coloca nas máquinas Além de você tá reciclando Melhorando o meio ambiente Você também tá ganhando um pouquinho de dinheiro Imagina o ano todo Você pega cada latinha E você devolve Imagina quanto que não vai dar No final do ano, né? Aí, pessoal Agora vamos ver quanto que deu no total Ó Quando você clica aqui Ó, tá vendo? Deu um dólar e noventa centos Ó, de latinhas Ó Então sai o ticket Tá vendo? Aí, ó Um e noventa Mais os vinte e cinco centos Mais dois e trinta e cinco Ó, já ganhou de mim, ó Dois dólares e trinta e cinco Aí, ó Tá vendo? Tá aqui, ó Dois e trinta e cinco Mais vinte e cinco centos Mais um e noventa Isso aqui você pode Só ir no caixa do mercado E trocar Mas é isso, gente Beleza? Se gostarem do vídeo Dê aquele like Meu muito obrigado A todos os inscritos E vamos lá Beleza, gente? Até a próxima